Música E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e sejam bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje eu vou listar 5 instrumentos no quais são incomuns e vocês nunca ouviram na vida. Então vamos começar com o Teremin. Esse instrumento você não tem nenhum contato, nenhum contato físico com ele. E a gente vai mostrar como é que ele funciona. Música O próximo instrumento é o octobaixo e ele é desse tamanho, ele é muito grande. E o som dele é muito, muito grave. Música Próximo instrumento é o violão Picasso. E ele, gente, ele é muito, muito diferente. Porque ele tem várias cordas, você toca de um jeito bem diferente. E vamos mostrar um pedacinho aí. Música O instrumento é o photoplayer. Ele é como se fosse um piano, porém ele tem outros instrumentos integrados nele. E é um som bem diferente, tanto quanto engraçado. Vamos mostrar aí. Música O último instrumento que vamos listar para vocês é a gaita de vidro. Ele também é um instrumento completamente diferente. Ele é composto como se fossem taças de vidro e de acordo com a rotação da sua mão e a água que possui dentro dele, ele produz um som. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendi um pouquinho mais sobre esses instrumentos exóticos. Um beijo e até a próxima. Música